Fizeram a simulação dos grupos do novo mundial que vai acontecer em 2025 E vejam como ficou fácil, o grupo do Flamengo Já o do Palmeiras foi o grupo da morte O grupo é, vai ser PSG, Flamengo, Boca Juniors e o clube da África do Sul, Mameload Desculpe, eu não sei pronunciar o nome desse time Sinceramente, neste grupo, o Flamengo vai pegar a liderança, sem clubismo aqui O Flamengo é maior do que o PSG, isso ninguém tem dúvidas E hoje, o elenco do Flamengo é melhor também do que o do PSG O grupo C do Fluminense, dá para o Fluminense passar Bayern, Fluminense, Leão do México e Esperance O Fluminense não vai vencer o Bayern, mas dá para passar de fase Em segundo colocado, agora, o grupo de meu irmão Chelsea, Palmeiras, River e Hawaim Já digo aqui, não tem jogo fácil Até o Hawaim, na minha opinião, time chatinho O River, não existe jogo fácil contra o River E o Chelsea, que na minha opinião, não vive uma fase boa, mas tem um puta de um elenco Eu acho que os três brasileiros vão passar de fase sim E aí Eu acho que os três brasileiros vão passar de fase sim E aí Eu acho que os três brasileiros vão passar de fase sim